O que é a reação da Dona Olinda? Eu sou uma entrevista recente da companhia da imprensa nacional, Lili RSM News, que é a direção do partido junto com a Dona Olinda, que é a posição de ser bancada, mas também compreendendo que o presidente do presidente do parlamento nacional. Mas a posição da Dona Olinda, que é a imprensa, que é a subvenção do partido. Então, a família, a posição é a direção. O público é convencido, o público tem, a direção neutraliza a situação. Então, o avanço continua. Quando você analisa a lei, a lei, a analisa a lei, a lei, a lei, o conhecimento, a lei, a lei, a lei, o conhecimento, a lei, a lei, a lei. e não é o que a gente tem, mas a gente tem que entender, a gente tem que entender, a gente tem que analisar a nossa família. E a gente primeiro não vê que a senhora Olinda lá simu também, dependendo do Parlamento, a senhora lá, a senhora carta, a senhora falinço, a senhora deputada agora truque, mas lá não tem a relação. Então, a senhora é a justificação para nós. Sim. Seja a alocarta, não há justificação. Mas não é uma organização. Partido do Culto é uma organização. Mas isso é um consul superior, é um consul de política nacional. É um resímenio que o INSA ou a alocarta é um resímenio. Tem justificação. Então, se não tivermos a justificação, é um caso primeiro. Se você tivermos a política, não é um resímenio que o INSA ou seja politizou. Também, se não tivermos a conselho nacional, é um consul de política que o INSA ou seja, é um dos anos, é um resímenio que o INSA ou seja, é um resímenio que o INSA ou seja, mas quando o INSA ou seja, o INSA ou seja, é um dependente. Não é um resímenio, não é um resímenio, não é um resímenio. Não é um resímenio a que cada membro, cada estrutura decide ter que ter porque o INSA ou seja, Para ser só um resímenio, o régulamento e a sua segurança, e a sua segurança, se não tem uma lógica, o inculso não é tão HAC, mas em 2023 Então, a gente tem que assumir o cargo, então a gente tem que ser pirata. Então, a gente tem que ser politizados. Então, a gente tem que ser 20 mil. Então, a gente tem que fazer o regime do partido. Então, a gente tem que fazer o regime do deputado, que é um emprego ou um emprego. Então, a gente tem que ser fundador. Então, a gente tem que ser fundador. Depois, a gente tem que ser fundador. Então, a gente tem que ser fundador e a gente tem que ser fundador. A gente tem que ser neutral. A gente tem que ser lei e a gente tem que violar a lei. Também. Então, a gente tem que ser fundador e a gente tem que ser fundador. Então, a gente tem que ser fundador e a gente tem que ser fundador e a gente tem que ser fundador. Aí, você tem que ser voluntário para os membros. Obrigato e voluntário? Voluntário, então o ponto é a rua. Então, você pode definir com a escrita de rua. Sim. A gente pode definir a senhora Olinda, agora a gente vai cair, a gente vai cair, a gente vai cair, tem sim cartas pura escrita de rumo e a gente vai cair. Então, a gente precisa confirmar parte de rua, a gente precisa confirmar. A gente já está a carta de rumo definir, a gente vai cair, a gente vai cair. ou conferirmos estruturas da Comissão de Política Nacional, o regimento da lei, não é a inserção da lei, não é a halter, ok, devemos estabelecer. Se é uma viola, se é uma viola. Distinta deputada, senhora Olinda, é uma viola, ou... Conselheiro Máximo. Conselheiro Máximo, é uma viola. Também, mas... Mas o artigo 46, lei e não colhiam em bar, se o cidadão é direito ao repartido, mas é que todos os repartidos devem estar sob a lei. Tem que ser... É lei no Acas. Então, lei é uma viola que está colhia, estatuto. Então, se é uma viola estatuto do partido, se é uma viola, se é uma viola estatuto do partido, então é uma viola lei e não. Então, é uma viola que está colhia. Então, essa é uma viola, se fazer colhia de cortewa, obrigatório, não é uma viola ela, vem-te mil Americani nacional e defição, assim como se Corey enganha. Mas, o pessoal, nessa é uma viola, às vezes, nós somos, взоровados do partido do business, Amém. Então, mora ele, às vezes, é uma violaМita cidade. Nas Então, se você não tem um subsídio, por isso, quando você vê que você não tem um voto, você tem 3 dólares, mas o partido, você tem um partido, você tem um partido, você tem um benefício, você tem um... você tem um governo de definição, você tem um governo, Apenas que as mulheres, o que já tivemos, Apenas o que tem a gente que fez, Como a gente inventou. Sim. Apenas se a gente que faz com uma vida de cinema pirata, Isso não é o passado. Sim. Não é o passado. Não resolve não. Só como é que já estava falando do Parlamentar agora. Sim. Mas como o desempenho, a avaliação não será certo. Então, se aceitar. Nós fomos partidos juntos e nós nos conselhamos a estrutura de lançar o dia que eles não falaram, mas não se colocaram, mas não se colocaram, não se colocaram, não se colocaram e não se colocaram. Nós colocaram normas de ética e comunicação. Nós colocaram isso.